Pronta na treta, novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar baladão Pente um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar, tu farei o padrão Padrão, 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 padrão Primeiro tu Música Opa Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL